As Tuas Mãos, Confio o Meu Espírito De acordo com Lucas 23,46, que confiança Jesus tinha? O que Jesus disse? Lucas 23,46 diz E Jesus clamou em alta voz e disse Pai, as Tuas Mãos, Confio o Meu Espírito Depois de dizer isso, Ele morreu Com plena confiança, Jesus disse Pai, as Tuas Mãos, Confio o Meu Espírito Jesus sabia que Seu futuro estava nas mãos de Jeová E Ele tinha certeza de que Seu Pai se lembraria Dele O que podemos aprender com as palavras de Jesus? Esteja decidido a deixar sua vida nas mãos de Jeová Para conseguir fazer isso, você deve confiar em Jeová de todo o seu coração Provérbios 3,5 Veja o exemplo de Joshua, uma testemunha de Jeová de 15 anos com uma doença terminal Ele se negou a aceitar qualquer tratamento que violasse a lei de Deus Pouco antes de morrer, ele disse para sua mãe Mamãe, estou nas mãos de Jeová Digo isso com toda certeza, mamãe Sei que Jeová vai me ressuscitar Ele leu meu coração e eu realmente o amo Cada um de nós deve se perguntar Se eu enfrentasse uma situação de vida ou morte que testasse a minha fé Será que eu colocaria a minha vida nas mãos de Jeová Confiando que ele se lembraria de mim? Que lições aprendemos? Como pudemos perceber As últimas palavras de Jesus nos ensinam grandes lições Sabemos que Jeová vai nos ajudar a superar qualquer problema que surja Vimos que é muito importante viver cada dia Como se fosse a última chance de provar nossa integridade Temos que confiar que se colocarmos nossa vida nas mãos de Jeová Vamos estar protegidos Vamos uh Vamos uh vamos uh Vamos uh vamos uh